E agora a Supercopa da Espanha para vocês, o jogo final, o jogo que estava todo mundo esperando para ver esse resultado entre Real Madrid e o Atlético de Madrid, o jogo foi empate 0x0, mas aí foi para a prorrogação e depois para os pênaltis, e nos pênaltis deu o Real Madrid por 4x1, com isso o Real Madrid vence nos pênaltis e leva o título da Supercopa da Espanha da temporada 2020, ok? Bem, os merendes são melhores durante boa parte dos 120 minutos, ou seja, 90 minutos mais 30 minutos de prorrogação após empate e gols. E o brasileiro Rubri converte penalidade, né? Converteu uma das penalidades após a prorrogação e com isso ele também é campeão pela primeira vez no clube e o Rodrigo, ok? Bem, mais uma decisão entre Real Madrid e o Atlético Madrid que foi decidida em detalhes, ok? Desta vez foi numa Supercopa da Espanha, inovadora, com o formato de uma final assim disputada na Arábia Saudita um jogo só, meio da temporada, mas deu tudo certinho, né? No final, no final, praticamente a mesma coisa o título foi para o Real Madrid, vitória nos pênaltis, então não foi tão fácil assim, foi nos pênaltis por 4x1 após o empate de 0x0 que persistiu aí nos 120 minutos O jogo foi em Gidá. Bem, Saúl mandou uma bola na trave e Thomas, ou seja, o Courtois foi lá e desperdiçou suas cobranças, enquanto Caravajal, Rodrigo, Modric e Sérgio Ramos marcaram para o Real e com isso deu o troféu ao time de Zinedine Zidane Ou seja, o Real Madrid converteu e dois perderam aí do Atlético de Madrid e não conseguiram levar o título ao tão sonhado título aí troféu da Supercopa da Espanha, ok? Bem, continuando. O Real Madrid mostrou e está ditando as normas aí como o negócio aí se mata-mata Ele está aí exercendo novamente a sua grandeza e está se aproximando do Barcelona como o maior campeão da Supercopa Agora são 11 títulos do Real Madrid contra 13 títulos do Barcelona E o Atlético de Madrid aparece apenas com duas conquistas Olha como está disparado aí o Barcelona com 13 e o Real Madrid agora com 11 Bem, Zidane que ganhou seu primeiro troféu na sua segunda passagem como treinador também chegou aos 10 troféus no total, ok? Segue sem perder qualquer final, em 9 disputadas não perdeu e persegue o Miguel Munhoz que é o maior campeão com 14 títulos Bem, aos 9 minutos segundo o tempo da prorrogação O Atlético de Madrid teve talvez, assim, alguns centímetros de pegar o troféu de botar a mão na taça, de ganhar o jogo Por quê? Porque Morata arrancou após receber o lançamento ainda no seu campo e só foi parado por um carrinho violento por trás aí, né? De Valverde Valverde nessa tava bem maduro pra fazer esse carrinho aí por trás, né? Aí com isso o Uruguai trocou o que poderia ser a certeza de um gol, né? Pelo quê? Por essa falta E sabendo que ia tomar um vermelhinho Foi isso, foi pro vestiário mais cedo Mas ele trocou essa possível chance de gol do Atlético de Madrid por ser penalizado e tomar o vermelhinho porque fez uma falta muito forte por trás aí no carrinho, né? Mas mesmo assim, conseguiu se segurar esse 0x0 os dois times foram para as penalidades máximas Inclusive pra você ver só como são as coisas dentro de um campo de futebol Valverde fez essa falta por trás Foi expulso Evitou um possível gol do seu rival E ainda foi eleito o melhor do jogo Vai entender Vai entender Mas foi eleito o melhor do jogo, Valverde Bem, como então a Sérgio Ramos bateu o pênalti decisivo pra selar mais uma vitória no Derby de Madrid Ele é que foi o último batedor O histórico mostra que esse zagueirão e ícone merengue é um carrasco de quem? Na vida do Atlético É, isso é Marcou em duas finais de Champions em 2014 e 2016 E agora também na Supercopa da Espanha de 2018 e nessa agora que ele bateu até o pênalti que deu essa vitória aí Então, tá aí, né? O Real Madrid impôs o seu ritmo de jogo não conseguiu fazer o gol na etapa inicial nem na final nem na prorrogação mas conseguiu levar para os pênaltis Ok? E nos pênaltis foi mais eficiente Acertou 4 e o Atlético Madrid apenas 1 E venceu por 4x1 essa Supercopa da Espanha de 2020 E os brasileiros, hein? Rodrigo Rodrigo marcou um gol de pênalti também E o Vinícius Júnior Ah, o Vinícius Júnior entrou em campo, né? Quando? Quando entrou em campo? Ah, ele entrou em campo no segundo tempo da prorrogação Ah, mas bateu o pênalti Ele ficou vendo os outros bater pênalti Ok? Mas entrou em campo Vinícius Júnior entrou em campo no segundo tempo da prorrogação E ficou vendo os outros bater pênalti Mas foi campeão É campeão Medalha no peito levantando troféu tirando foto É campeão Bem, Rodrigo foi o primeiro substituto do Real Madrid entrar em campo E o segundo é o batedor que foi escolhido pelo Zinedine Zidane na disputa de pênaltis A cobrança pode até ter assustado alguns pela altura que ele bateu mas a precisão foi ali que o goleirão não teve como pegar Né? Bem, bola no alto no ângulo naquela que nem o goleiro elástico pega Lá o goleirão O Black Ou seja, aquele pênalti chamado indefensável Foi, bateu com bastante frieza o Rodrigo Ali O ex-jogador do Santos E com isso ele é campeão pela primeira vez Vinícius Júnior como eu falei entrou em campo na prorrogação É, no segundo tempo da prorrogação É, mas não bateu o pé Mas é campeão também É campeão O que importa é isso Medalha de campeão Ok? Bem Mais uma final vencida pelo Real Madrid Dentre outras e tantas mas o Barcelona tem mais Barcelona tem 13 e agora o Real Madrid tem 11 E o Atlético Magno consegue apenas manter-se com duas conquistas de Supercopa Ok? Bem, a notícia aparece aqui eu mando de volta pra vocês aí Valeu, galera!